A trilha de futebol eu conheci no Instagram, nessas pesquisas que nós pais fazemos na internet. E nesse dia eu vi sobre o curso da trilha de futebol e já estava mais ou menos decidido que eu ia comprar. Mas para poder ter certeza que ia comprar, o que eu fiz? Mandei uma mensagem no seu WhatsApp. Eu falei, se o Vinícius me responder agora, eu vou entrar na trilha de futebol. Os conteúdos já eram bons. E eu falei, vai depender do Vinícius, você me respondeu na hora. E quando você me respondeu, eu vi que o trabalho era sério. Logo em seguida você me deu o caminho para o Telegram, que eu também não conhecia, que tem pessoas excelentes. A maioria são pais também em busca de um sonho. E para terminar, o meu nome é Evaldo, meu filho tem 12 anos, é goleiro. E eu vi o grande conteúdo que você traz para nós através do seu curso. Então, são vários especialistas na área. Só nesse um mês que eu estou, você já trouxe aí, acho que sete, oito pessoas diferentes. Inclusive falando na parte física, na parte de preparação de goleiro, na parte de jogador, realmente um curso completo. Então, eu indico, as pessoas que quiserem comprar, podem entrar lá no Instagram, Vinícius Crevelat e comprar o curso de trilha de futebol. A comunidade é muito boa. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez aí. Eu não falo muito, falo pouco, mas obrigado. Estamos juntos. Até o fim.